Estou em cima de mim, para ver as caras e bocas, mas hoje eu estou feliz. Tive uma fala outros dias, na verdade foi muito tirado de contexto. Eu sou muito grato à América, a América me trouxe no Brasil. Eu fiz a melhor temporada da minha carreira no ano passado, então eu sou muito profissional, me devo na América e por enquanto estou aqui, vou fazer o melhor para a América estar no mais alto. O que eles chamam de pôquer, fazer cinco gols no jogo. Pôquer, pônei foi o Cruzeiro. E pelo tom que ele fala e pelo jeito que ele fala, parece que está em tom de despedida mesmo. Esse aí já é o segundo gol dele de cabeça, uma assistência maravilhosa do Matheus Henrique. E eu fiquei impressionado com o time ontem, o time jogando por música. Eu achei que era o Manchester City, eu olhei e falei, eu não sabia que tinha jogo do City hoje não. Jogando por música, aí o passe do Jacaré, mais um gol de cabeça do Mastriani. Queria destacar a atuação do Juninho também, que jogou muito bem. Vai dar essa assistência para o quarto gol. Primeiro tempo, 4x0 para o América, jogo fácil. E aí no segundo tempo, o América vai fazer mais um. Mais um dele, o quinto, dois de pé, três de cabeça. E é isso, né? Eu queria que ele ficasse, mas eu estou achando que vai ser difícil. E engraçado, Arthur, que ele poderia ter feito até mais, tá? Tiraram ele no segundo tempo lá e o América realmente ontem massacrou o time do Brasil. Poderia ter deixado ele no campo mais tempo, né? Para quem sabe fazer mais gols aí. Não, mas não dá não. Ele fez cinco. Os caras já estão querendo levar ele para tudo quanto é time do Brasil. Se você faz mais, ele vai para a Europa, ainda não. Daqui a pouco a gente vai ver então a reportagem completa do Pouso Alegre. Pouso Alegre, como o próprio nome diz, ô Toledinho, ele vai fazer um Pouso Alegre no Independência. 2 a 1 para o Pouso Alegre no Exterior do Campeonato Mineiro. América, 2 a 0 no Pouso Alegre. Rápido e rasteiro. Pouso Alegre, 2 a 1 no América. Receba! 2 a 0 para o América para queimar a língua do torneio de moço. Os americanos queriam ver as caras novas, os reforços. Mas quem começou o ano de uma forma impressionante foi um velho conhecido. Ele mesmo, o artilheiro uruguaio Gonzalo Mastriani. Até o técnico Cauã de Almeida se rendeu ao jogador, deu nele aquele abraço longo. Foi exatamente nesse gol aqui, ó, que ele fez os 4 primeiros aqui, todos na etapa inicial. O jogador é alvo de muitos clubes neste mercado de transferências. Foi artilheiro da temporada passada na Copa Sul-Americana e começou 2024 do jeito que terminou 2023. O atacante abriu o placar logo no primeiro minuto do jogo. Marlon fez boa jogada com Juninho e achou Mastriani livre na área. O segundo gol também foi rápido. Aos 7, na primeira etapa, o lateral Matheus Henrique cruzou na medida para o uruguaio mandar para as redes. O homem estava demais. Antes dos 20 minutos. Gol de novo. Outra vez de cabeça. Quer mais? Outro de cabeça? Então toma esse aí, ó. Que passe do Juninho. No segundo tempo. Acha que acabou. O uruguaio ainda fez o quinto, gente. Cinco gols no mesmo jogo. Marlon, você lembra de alguma história? Cinco gols no jogo assim? Não, não. Cinco não. Fez um jogo quatro, mas cinco gols nunca. É importante. Importante estar mentalizado. Importante. O ano passado aconteceu que eu não joguei muito no Mineirão. Então aproveitar. Aproveitar os momentos na América. Aproveitar os momentos com meus companheiros e tratar de fazer sempre o meu melhor. Importante. Então fazer cinco gols é algo novo. E na verdade que estou muito feliz. O nosso torcedor do América imaginou que o América ia ganhar. Na torcida ali, mas cinco gols do Mastriani foi inesperado, viu? Quem aprende a andar de bicicleta, não esquece. O América do ano passado, para esse jogo de hoje, tem muita diferença, né? Porque é um jogo fácil. Foi um jogo difícil. O time do interior joga trancado. E o Mastriani fez o que tinha de fazer. Quero meter gol para nós. O sexto gol do América não foi do Mastriani. Por incrível que pareça, é crise. Mas foi de quem entrou no lugar dele. Renato Marques. É importante demais começar o campeonato com o pé direito. Para consolidar o pé no profissional. Agradecer ao treinador Cauã pela oportunidade de me colocar em campo. E agradecer a Deus acima de tudo. Léo, o Mastriani ontem fez chuveiro em Independência, né? Uma das poucas peças que se salvaram do ano passado. Que teve uma boa temporada, mesmo na temporada desastrosa do América. E um jogo maravilhoso. Quatro gols no primeiro tempo, faz mais um no segundo tempo. E é uma pena que esteja de saída. Eu acho muito difícil o Mastriani ficar. Se fosse eu, Léo, chegaria... Se eu fosse o Salun, chegaria no Mastriani e falaria... Mas será quanto você ganha? Eu dobro o seu salário, vão renovar o contrato. Só que aí tem um problema. Que você pode gerar uma crise no elenco, né? Porque daqui a pouco o outro atleta começa a se destacar e vai querer dobrar o salário também. Então é uma situação muito delicada. O estado da arte, o ideal, era ficar com o Mastriani. Já tem o Fabinho, que pode jogar pela ponta ou de centroavante. E os dois meninos da base. O Renato Marques e o Igor Gabriel. Acho que vai ser difícil. Se realmente for sair, Salun... Inicialmente estava pedindo 2 milhões de dólares. Agora parece que já são 3 milhões e meio. Vamos vender o Mastriani bem. E na hora de repor, não traz 5 ou 6, igual fez ano passado, não. Vamos trazer um para ser titular e para resolver o problema do América. Se realmente sair, obrigado, Mastriani, pelo que você fez. Mas tenta ficar, seu BH é bom demais, não vai embora. Agora, Leopoldo Siqueira, vou falar com a sua coisa também, tá? A zaga do Pouso Alegre também. Eles almoçaram aqui uns 3 pratos de feijoada antes do jogo. Foi. Porque teve bola cruzada ali que o zagueiro não se deu trabalho nem de pular. Não, o América começa o jogo tocando a bola e o Pouso Alegre assistindo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso. O Manchester City das Américas, Léo, envolve o time. Os jogadores ficam perdidos. Eu estava assistindo o jogo do América ontem. Teve uma coisa que foi muito engraçada. O América foi comemorar o gol, o Mastriani atrás do gol. O torcedor do América foi fazer avalanche, Leopoldo. Igual a torcida do Grêmio faz assim. Só que desceu só uns 6, 7 gato pingadas. Olha, o jogo 7 horas. 7 horas da noite. A torcida realmente não compareceu em peso, não. Faltou. Compacto. Olha, normalmente a gente começa o compacto com alguns lances, mas no caso ontem, no primeiro minuto de jogo, uma jogadaça do Marlon e do Juninho. O passe do Juninho pro Marlon dar assistência com o Mastriani é maravilhoso também. E o Mastriani... O passe o campo inteiro sem incômodo nenhum, né cara? De primeiro o passe do Juninho, o Marlon entrando na área e deixando o Mastriani fazer o gol sem goleiro. Quase que CR Mastriani, pelo amor de Deus. Nenhum jogadores do América na pequena área e nenhum defensor do Pozo Alegre. Aí no segundo gol do América, o América rouba a bola. Pressionando muito a saída de bola do adversário. Do América também, né cara? Olha o toque de bola, Léo. Olha o toque de bola. Essa bola sobra pro Fabinho. Fabinho finaliza de direita, ele é canhoto, o goleiro pega. Teve duas boas chances, não aproveitou. E aí o passe, o arco maravilhoso do Matheus Henrique na cabeça do Mastriani, que antecipa o zagueiro pra fazer o 2x0. E aí você vai falar, ah, isso aí tá com 40 minutos de jogo, Léo. Tava não, esse aí tava com 7. Eu tava vindo aí, tô assistindo o jogo e nós falamos, quanto será que vai ser esse jogo? Matheus Henrique é da base. E a gente vinha pedindo muitas chances pra ele aqui. Jogou muito bem, um dos destaques do time ontem. E aí, Léo, o passe do Alê pro Jacaré, que pintou o cabelo de verde pra ficar das cores do América. Ele é 10, deu o passo, fez o arco de canhota. E o Mastriani sozinho na área, muito bem posicionado, testando pra baixo pra fazer o terceiro. O zagueiro nem subiu, cara. Mas o que eu ia falar é que além de estar bem posicionado, ele sabe finalizar, não é só estar no lugar certo. Olha o zagueiro, Fael, olha lá. Mas o movimento dele é perfeito, você vê que a bola vai forte, quica antes de entrar no gol. E aí, o Pousa Alegre até tenta, Léo, mas sem chance. Ó, Dalber, só me ajuda aí nessa aí também, né? Defender bola de peito, você não tá jogando futebol aí não, meu filho. E aí, Léo, a finalização do Marlon pra defesa do Pousa Alegre, não domina absoluto. O goleiro do Pousa Alegre fez boas defesas ainda, né? Fez, poderia ter sido mais. É o passe do Juninho, mais uma finalização de cabeça do Mastriani, como o Fael disse. A qualidade dele pra finalizar. Ele percebe que o goleiro tá do outro lado e finaliza paralelo ao goleiro no canto esquerdo. Não perca a conta, tá quanto aí? 4 a 0, Léo. Isso aí no finalzinho do primeiro tempo, 4 a 0. Até desanima o Pousa Alegre voltar pro segundo tempo, né? Se eu fosse esse, eu tinha ficado, já tinha ido embora pra economizar. O Pousa Alegre até volta mais ou menos, querendo o jogo no segundo tempo, mas desanima, né, Léo? Você tomando 4 a 0 no lombo, como é que você vai fazer? E aí, o América, mais uma vez, jogando por música, criando muito essa finalização do Jacaré pra uma defesaça do goleiro do Pousa Alegre. Thiago Braga defendeu. Defendeu. E aí, essa falta muito bem batida. Tô gostando das faltas, viu, Léo? Galera tá começando a treinar falta de novo no futebol brasileiro. Tô vendo muito gol de falta. O cara não conseguiu nem segurar o calçom. Olha o espaço que o América tem. Tinha muito tempo que eu não vi um time tão mal treinado na defesa, viu? E aí a gente acabou de elogiar o Mastriani, mas nessa aí ele não vai tão bem. E aí o passo... O Gustavo Brancão, o técnico do Pousa Alegre, o Fael tá metendo crítica aí. Tá precisando marcar melhor, né? E aí mais uma assistência do Marlon pra mais um gol do Mastriani. Nessa hora aí o passe dele, o Salon já devia tá olhando. Nossa senhora, eu vou vender esse cara, é muito caro. Porque não tem condição, não. Já começou a temporada fazendo cinco gols. E aí o passe do Marlon pra finalização do Mastriani. E no final, Léo, ele vai... O Cauã tira o Mastriani. Já tá bom, né? Já tinha feito demais. E coloca o Renato Marques. Mais uma cria da base. Entrou muito bem também. O que a gente vem pedindo, eu, meu pai, Nanda, Ronaldo, desde o ano passado, mais chance pra garotada da base que tem respondido em campo. E aí, Léo, o lance do gol. O Renato Marques entra na área e o goleirão que tinha ido bem nas outras aí. Eu acho que nessa aí um pouco de falha dele. Mas mérito pro Renato também, que bate cruzado. E a movimentação dele e de quem deu o passe de entender o que ele ia fazer ali, ó. Diagonal. Exatamente. Então, o Renato Marques, principalmente com a saída do Mastriani, espero que tenha mais chances. E é isso. Coelhão 6x0. Tem nem discussão, né, Léo? É.